TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem. TV Portugal. Eventos. E ela, baila a portuguesa. 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 Estou amando a todas as morenas E a chamada vem da luz Com calma se baile esta dança E com amor canto esta canção África vai para de um lado a la tristeza E outra mais dulce não a podes encontrar Oye, o sol te vai sentir feliz Ela, baila a la portuguesa Ela, baila a la portuguesa E se já os vimos em biquínis produzidos Não é que agora vem em lingerie? Cascais e levada às pessoas Com calma se baila esta dança E com amor canto-lhe esta canção A única papagem é um lado à la tristeza E outra mais doce não a podes encontrar Oye, eso te vai sentir feliz 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 Ela 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.